Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Dessa vez, mano, a gente vai matar o Mocova, o Mocova, mano, o Mocovazinho, Mocova, vocês, como é que vocês falam? Vocês falam Mocova, Mocova, Mocovinha, comenta aí. Já deixa muito like porque o canal, mano, aqui ó, a gente vai fazer uns sorteios em live, mano. Então começa a acompanhar, ativa a notificação, pelo amor de Deus. Priston Live aqui, ó, tá quase, tá quase. Mas enfim, gente, hoje a gente vai matar o Mocova, já tô aqui, inclusive. Já estamos aqui, ó, bonitamente. Vai aparecer daqui a 3 minutos, mano, só bora, tá ligado? Vai ter uma galera aqui, mas a gente vai matar igual, mano. Vai até ser mais rápido, né? Já vou até meter aqui, ó, pra ver. Provavelmente, vocês sabem, né, raramente um maguinho fica com drop, mano. Porque, né, digamos que não é a melhor classe pra fazer isso. Mas só pra vocês entenderem, eu vou dar uma ajeitada aqui, né, porque a gente nunca sabe, né, mano. Nunca sabe o dia de amanhã, né, vai que vem algum negócio gostoso, né, vai. E aí? E aí eu tô sem espaço? Também não, né? Mas vamos lá pro spawn, deixa muito like. Mano, Mocova nasce aqui, ó, tá ligado? Tá vendo o pontinho roxo no mapa? Tá aqui, mano. Ó, pontinho roxo aqui no minimapa ali, ó. Ó, vou até sair de cima aqui, ó. É onde nasce o boss, tá ligado? Tem uma galera já pra disputar o boss aqui, ó, bonitamente, tá ligado? Provavelmente em 3 a gente mate mais rápido. Vamos só ver, né? Vai nascer daqui um minuto. E, mano, não vai ter corte. Ah, Rafa, vai cortar. Não vou cortar, mano. Vai ser do jeito que Deus quiser aqui, ó. Vamos lá, vai nascer daqui um pouquinho. Daqui é... agora é 8h15. Vai nascer 8h16. Um minutinho. Inclusive, tô bebendo o meu Rock's Energy, o Energetic do Gamer. Então, mano, você tá maluco? Lockdown Alcatraz. Os caras não perdem o boss, tá ligado? Filho da Anarquia, MD6 Black, tá ligado? Ó, já tá chegando a galera, mano. A galera tá chegando em peso. Vamos tentar pegar outros bosses também. A gente... o drop a gente sabe que é difícil, mas não custa, né, mano? Você tá maluco? A gente sabe que o negócio é difícil, demorado. É só bora, né, mano? Inclusive, a gente vai botar aqui, ó. Tchará, 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 tchará. É que vai rápido, hein? Vai dar uns 6 minutos, mano. Eu chuto. Chuto 6 minutos pra acabar com essa bodega, tá ligado? Inclusive, vou pegar titã ali, ó. Bonitamente. Titãzinha dropada. Já dá pra pelo menos o 5k dar, né, mano? 5k dar. Zoeiras à parte. É nóis, mano. É nóis. Deixa o like. Lembrando, eu não tenho nenhum item... nunca dropei um item boss, mano. Então, é um negócio que a gente vai atrás. Vamos em busca do dropzinho aí. Quem sabe, né, mano? Quem sabe a gente consegue, mano. Estamos competindo com gente grande, né? Vocês podem ver as coroinhas. Olha aí, ó. Bonitamente. Competeir com essa galera é difícil, mano. Principalmente pra um mago, tá, gente? Eu vou dizer que mago é uma classe, assim, ó. Que não é tão boa pra fazer hunting boss, tá ligado? Assim, ó. FS é o que vocês mais veem, né? FSzinho é o The King em fazer isso, mano. Provavelmente eu não vou ser o cara que vai ficar com drop boss. Poderia ser, porque é feito meio que um sorteio, né? Com base no tempo, quanto o Tomás bateu. Por esse motivo, é um pouco... Como é que eu posso dizer? É democrático e não é, né, mano? Porque se o FS é uma classe que bate mais, provavelmente é um FS que vai ficar com drop. Isso é certo. Isso é certo. Inclusive, eu vou botar aqui, ó. Vou ativar aqui, né, mano? Bonitamente. Estou enamorado. Já foi 50%, mano. Esse vídeo aí vai, olha... Vai durar mais 3 minutos, se pá, tá ligado? Ó, o negocinho rápido, tá ligado? Ó, tem 3 FS, um mago e uma arqueira. Quem será que vai pegar o drop? Quem será, né, mano? Só bora. Vê essa tabulega. Eu sou o que mais tá batendo com coisa diferente, né? E meto um negócio. E vou um Vral. E vem um Vrem. E meto um Hadouken. Você tá maluco, velho. Inclusive, eu vou botar aqui, ó. Come a rave off. Você tá maluco. Galerinha, deixa o like. Ajuda demais o Rafão. Olha aí, vem uma adaga, gancho, bonitamente, velho. Que isso, moleque. Que isso, hein? Olha, se eu ganhar esse drop, mano... Eu... Olha... Vai ser um negócio incrível, mano. Daí vai ter assim, ó... Rafa Nunes ganha dia Z e lockdown, tá ligado? Nossa! Daí a competição no jogo ia ficar como, mano? Um mago ganhando drop de 2 FS. FS funerária. O FS MD6 back. E o filho da anarquia de lockdown, mano. Daí o Rafa fica conhecido mundialmente. Você tá maluco. Daí já é... Já é GG, né, mano? Daí GG. Daí subiu a cabeça. Daí o negócio... Fica doido. Mas é muito rápido, ó. Sete minutinhos. Obviamente, né? Os caras são o quê? Mais 17? Mais 160 pra cima? Então fica fácil, né? Bater rápido. Que dia eu demorei mais de 35 minutos. Eu e uma FS 16X, né? Que é o Sony Priston. Daí tu imagina, né? Se a gente demorou 35 minutos aqui, a gente demora 6 minutos. Eu demoraria, eu acho que uma hora pra matar sozinho, mano. Mas eu duvido que eu conseguiria matar sozinho. Ia vim, gente. EKS aqui. EKS ali. Olha que delícia, gente. Pelo amor de God. Pô, não dá pra dizer que eu não dei dano, hein? Eu não tenho nem espaço, tá ligado? Mas, enfim, né? Se eu não me engano, o Mokovac é pra todo mundo. É, mano. Peguei cartão presente, o negócio. E é isso, mano. Dá nem pra falar, né? Ah, Rafa, você ficou com um drop. Você não ficou. O próximo é... Deixa eu ver. Vamos logar, mano. Vamos botar aqui tela cheia. Vamos tentar fazer dois... Dois dropzinhos. Duas tentativas, né? Então, vocês podem relogar. Obviamente, vocês tem que ter o time boss perto, né? Eu vou fazer o login aqui. Rapidão. Esse vídeo não vai ter corte. Ah, Rafa, faz uns cortes. Mano, não vai ter. Eu quero mostrar pra vocês como é que é um hunting boss. A gente caçando aquele gostoso item boss. Obviamente. Obviamente. Eu sou um mago. Só pra... Eu tô só pra conquistar, né, mano? Então, é muito difícil cair pro mago. Se bem que esses aqui caem pra todo mundo. Pra eu só ver o timing. Timing. Oh, my God. Esse aqui é difícil, mano. Vamos lá. Esse aqui é PVP. Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir não, hein? Só pra constar. Esse a gente vai ver. Ai, mano. Olha só. Esse aqui vai dar briga, mano. Esse aqui o Rafa tá sentindo. Vai dar. Ai, papai. Vamos lá, né, mano? Se bufar. É 28. 8, se eu não me engano. Daqui um pouquinho tá aí, mano. Daqui um pouquinho. Styles aí, o boss. Gostoso. Bonito. Estamos aqui nos Dufendal. Aqui tem de todo mundo, ó. Ah, well. Você tá maluco, ó. Não, e é tudo 16x mais, ó. Olha isso, ó. Pra dizer, ah, Rafa, você não tá filmando direito. Não, mano. Só FS, FS. Tem uma Arche. Ó. Wargay. Ah, well. Wargay. Ó, well também. Tudo ah, well. Espada Wyvern. Ih, aí, ó. Pô, esses itens aqui é top, mano. Vou até pegar aqui, ó. Goldzinho. Brawl. Vamos só no Brawl aqui, ó. Aproveitar que a gente tem um tempo. Mano, se cair alguma coisa gostosa, eu não vou ter... Durururum da Kundu. Durururum da Kundu. Deixa eu liga só, moleque, ó. Brawl. Sinta o poder do meu cajado. Luva Anjo. Tá maluco, mano. Só que aí é coisa gostosa. Ó, 26. Tem um tempinho ainda pra cair. Mano, eu tô pegando os negócios. Porque é bom falar, Rafa. Por que que você tá pegando, Rafa? Mano, eu tô pegando. Por que, né? Eu vou usar pra ter espaço. Mas a gente pegou uns itens aí. Caiu, caiu. Não caiu, não caiu. Não esquece, deixa o like. A gente tá aqui no Zeta. A gente matou antes em Beta. E a gente vai ter a oportunidade de tá matando em outro aqui. Porque vai, né, mano? Vai que caia. Botinha. Já pensaram? Cai a botosa? Vamos preparar aqui, ó. Já o raio de Jeová. Você tá maluco, mano. Mas enfim, deixa muito like. Esse videozinho provavelmente vai ter quase 20 minutos. Eu creio que a gente mate antes. Ó o Galácticos aí, já. Lembrando, gente. Já me segue no Instagram também. Arroba Rafa Nunes. Lá tem os parceiros e tudo mais. Bolado. Assim como a Roxy. Como a Daz. A Insider. Mano, só tem parceiro bolado, mano. Você tá maluco. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Galera dormindo no ponto, hein. Primeiro carinha que deu o... Mandou a brava fui eu, hein. Você tá maluco. Olha, eu vou matar de tabela os outros. Quer ver? Olha aí, ó. Só no raio galáctico. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Rafão manda ver também, mano. Ô, na moral. Maguinho 1-4-2, hein, mano. Aí, ó. 10k de defesa, velho. A gente mete. 10kzinho de defesa aí, hein. Você tá maluco, mano. Ó, o FS Funerária chegou aí, ó. Você tá maluco. Ó, aqui tem muito mais gente, hein. Que isso, galera. É Lockdown. É Galáctico. É uma galera. E bate no boss. E Jesus. E o mago que fica com drop. O cara faz tudo isso. E o mago que fica com drop, tá ligado? Só bate no desgraça, mano. Só bora. Só bora bater. E a gente vai arregaçar. 45%. Vai ser muito rápido, mano. Sim, dessa vez tem mais gente batendo, né. Ao mesmo tempo. Não, tá mais legal. E morreu o bichinho ali, hein. Olha lá. 31% já. Moco vazinho. Boss Killer. O nome do cara do Galáctico é Boss Killer, mano. Eles tão ligado, né. Tem Rafa Nunes. Loucura, hein. Os caras respondem. Já morreu o boss lá onde? Sim. Olha aqui, ó. Só os loucos sabem, moleque. Falei, né. Só os educados respondem, né, mano. Mas enfim. Vamos seguindo, cantando, seguindo a canção. 0,5. Não fui eu que conquistei o drop. Boss. Para gigante celeste. Não ganhei porra nenhuma, tá ligado? Pô, será que não vai ter nada no chão, não, hein? Olha aí, olha aí. Cara, até que deixaram alguma coisa pra mim, hein. Obrigado. Obrigado, tio. Muito obrigado. Ixi, não dá pra largar item. Pera aí. Ixi. O que eu pego aqui, mano? O que eu pego? Garra Quimera. Adaga Caótica. Será que dá tempo de vender? E pegar de novo? Acho que não, né? Mas enfim, gente. Esse foi o videozinho. Vocês viram aí, como eu falei. Mago, esquece. Quer fazer hunt boss, caçar boss. Mano, Mago não é o personagem pra isso. Ele tanca, ele é muito bom. Pinhar, etc. Mas matar boss não é, tá ligado? Então vai deixando teu like. Se inscreve no canal do Rafão. Não esquece. Deixa o like. Ativa a notificação. Então valeu, falou e fui.